Você que gosta de aprender da Palavra de Deus Você que gosta da doutrina da Palavra de Deus Todas as quintas-feiras às 19h Será que você tem se santificado? Será que você tem se separado? Ou estamos se misturando a cada dia? Eu só vou sem me santificar na igreja, no serviço Os papos, eu me envolvo no papo mundano Eu só me santifico quando eu venho pro culto Porque eu ponho, eu travo o meu cabelo, eu ponho uma saia Eu ponho um tênis, eu ponho uma gravata Mas lá na minha vizinhança, eu tô falando de mundano Quem me livrou foi Jesus de Nazaré Ele que te livrou, ele que te livrou da morte Ele que te livrou da loteria Ele que te lembrou da mão do homem mau Então começa a olhar pra ele Começa a olhar pra ele Sabe por que? Lá na pequena tem alguém paralítico Lá na viela tem alguém paralítico Lá no vanado tem alguém paralítico Será que tem os quatro amigos aqui? Será que tem os quatro amigos aqui? Pra pegar ele na boca E trazer ele a fé, Jesus Eu sou o evangelismo do meu bairro Não, nós vamos sair Os quatro cantam Vamos anunciar Que Jesus tá voltando Que Jesus cura Que Jesus liberta Sabe por que? O evangelho não tá só aqui Aqui você só vem se encher Aqui você só vem buscar É por isso que nós tem que tá na comunhão Pra ninguém sair triste Receba de Deus Receba de Deus E despeja lá fora Mas tá na hora de menino Tem que ser invento Tá na hora de menino Crescer aqui hoje Tá na hora de menino Chega ninguém A pessoa certa Tá pronto? Você tem que te quer Tá pronto? Você tem que te quer Tá pronto? Então receba o escudo Receba o capacete Receba a coraça Receba Deveja 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 Deveja